Meu amado, hoje é o início de uma vida inteira ao seu lado. Sonhei com esse dia, como sonhei. Com você me sinto amada e amparada. Me ensinou que limites existem para serem superados. Que sempre posso ir além. Te admiro como homem. Homem valente, homem zeloso, que teme o Senhor. Que os nossos filhos, amor, venham ter o seu sorriso, que me conquistou desde o primeiro dia que eu te vi. Eu te amo muito. Tchau. 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 Murilo, eu prometo Diante de Deus Te amar Cuidar de você Honrar você Na alegria Na tristeza Na saúde E na enfermidade Estando ao seu lado, amor Todos os dias das nossas vidas Eu te amo muito Eu moro Cada dia esperando Por você Darlene, não se preocupe Eu te amo Por um mil anos Eu te amo Por um mil mais E tudo mais Eu acreditava Eu te encontrei Eu te amo muito 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 Eu te amo muito